Essas lições te ajudarão a despertar, não de um sono profundo, mas pelo menos de algumas ilusões que andou alimentando com o tempo. Além do mais, são aprendizados que podem muito bem fazer com que você enxergue alguns possíveis erros de comportamento e até deslizes que comete diariamente. Por isso, quer saber agora quais são essas 5 lições para você acordar para a vida e ser mais esperto? Então vamos ao que interessa. A desconexão com a realidade é a fonte para decisões ruins. Quanto mais enxergar o que está ao seu redor como quer enxergar, menos domínio terá. Porque o desejo não é a realidade, é a possibilidade do que pode um dia ser real. E quando você com raiva analisa uma pessoa, não será uma análise, será apenas um julgamento infantil. Quando você planeja sonhando, não será um plano, será apenas um cenário imaginário. E quando você está com uma paixão descontrolada por alguém e a admira, não será admiração. Porque a paixão ignora inúmeros fatores do que ela realmente é. E essa desconexão com a realidade, esse ato de não visualizar o todo e somente aquilo que você quer, será o fim da sua era. Será o fim do seu sucesso porque diante dessa desconexão você tomará péssimas decisões. Decisões piores do que a de um bêbado, pois o bêbado pelo menos estará entorpecido bastante para cair duro no chão e não continuar o erro. Já você com as suas emoções estará firme o bastante, porém mais cego do que imagina. Logo continuará o percurso sem se dar conta de que já está caindo em um abismo. Enfim, olhe com o coração, olhe com as suas emoções e você só verá imagens dissorcidas. Quer enxergar a realidade? Pois bem, você pode escutar o coração, mas deve observar e analisar com a razão. As pessoas esperam demais do universo ou da magia do deixa acontecer. Criam mil expectativas, esperam demais dos outros, imaginam os cenários, mas não criam ações para que esses objetivos alcancem a realidade e a prática. O que elas querem permanece na imaginação, pois não há força, não há movimento, existe apenas o esperar. Ah, eu espero que fulano faça isso, eu espero que as coisas aconteçam desse modo, eu espero que tudo dê certo. E nunca planejam para que garantam o que precisam. E certamente essa é uma decisão que transforma a vida desses indivíduos em um poço de insegurança e mediocridade. Afinal, quem espera demais morre frustrado e sem nada. Logo, você quer que algo aconteça, então primeiro reflita se há uma possibilidade real de acontecer. Pense bem, com clareza, se há chances do que você quer se tornar realidade. Você quer um milhão em três meses? Não, não acontecerá. Mas você quer dez mil reais em três meses? Ok, talvez seja possível. Você quer que a pessoa que nunca prestou atenção em ti e sempre te menosprezou passe a te amar? Chances mínimas. Você quer conhecer uma nova pessoa e ganhar admiração dela? Isso é possível. Percebe? Reflita sobre os detalhes das situações. Calcule as chances e siga as direções reais. Tome as decisões reais. E para alcançar, pense no que precisa para chegar até a sua meta. As habilidades, as ferramentas, as ideias que deve estudar. Traz-se o seu caminho com análises e reflexões. E você certamente terá uma chance de sucesso mesmo em cenários caóticos. Não chame alguém de irracional só porque você discorda dele ou dela. Realmente tem momentos onde a opinião ou a ideia da pessoa é tão absurda que não dá para escutar. Você fica com dor de cabeça só de escutar aquilo. Mas às vezes você se depara com pessoas que apesar de terem uma ideia oposta sua e você considerá-la irracional por isso, ainda assim é uma ideia válida. Sério, você costuma pelo menos escutar ou prestar atenção naquilo que discorda ou não gosta? Ou só torna relevante para a sua vida o que gosta e aprova? Porque caso faça a segunda opção, você claramente limita a sua vida, até porque você não estabelecerá no seu caminho só coisas que concorda e gosta. Você terá que compreender o que discorda e você terá que lidar com o que não gosta, pois serão partes de um quebra-cabeça, partes de um todo, para alcançar o seu objetivo. Sendo assim, não chame alguém de irracional só porque ela pensa diferente de você ou age de uma maneira que você não concorda. Apenas reflita, preste atenção nos detalhes desde que seja válido, já que com esse conhecimento, com essas informações, com o estudo daquilo que antes você discordava ou não gostava, você complementará o seu progresso. E veja bem, não é para você concordar com tudo que antes discordava ou gostar de tudo aquilo que não gostava. A questão é, estude, porque a informação que você ignora hoje pode ser a informação que você precisará amanhã. Mostre desespero e receberá ataques. Ninguém tolera ou apoia o desesperado. A partir do instante que você se revelar desesperado, as pessoas automaticamente tirarão a sua credibilidade. Aumente o tom da sua voz e fale rápido demais e você verá todos te ignorando ou não levando a sério o que diz. Haja com pressa e pulando muitas etapas e ninguém mais apostará em você sabendo que uma hora irá tropeçar. A verdade é essa, não importa o quanto a sua situação é difícil, você deve sair na rua demonstrando que não se importa e manter uma postura firme. Demonstrando que está pronto para solucionar o problema mesmo que ainda sinta um pouco de insegurança. Porque não se trata de manter a aparência, se trata de se proteger. Como falei, se você se desesperar, a única coisa que acontecerá será uma situação pior do que a que você já está. As redes sociais e a tecnologia não alteraram o ser humano, apenas alteraram o modo como ele pensa. Antes, para que as pessoas fossem informadas de um desastre, demorava pelo menos algumas horas ou até dias. Hoje se trata de um intervalo de segundos. Antigamente políticos e até certos influenciadores falavam em microfones, muitos com uma fala mansa escondendo uma segunda intenção. Hoje nem precisam sair de casa, nem precisam subir em palanques. Enchem na verdade a internet de postagens tendenciosas e sutilmente manipuladoras. Para que você de pouco em pouco caia na ideia maligna ou corruptível. Sem contar os produtos que antes só estavam em outdoors e hoje enchem a sua cabeça de propagandas apelativas. A tecnologia não alterou o ser humano em si, mas certamente alterou o modo como ele pensa. Pois bombardeia o indivíduo cada vez mais com desejos, ideias, informações entre outras coisas e infelizmente nem sempre são coisas boas. Na verdade boa parte das informações nem prestam e você ali, passando as postagens e achando que está tudo tranquilo. Sem entender que o seu cérebro não para de ser bombardeado criando cada vez mais emoções artificiais e ansiedade a longo prazo. O mais trágico disso tudo é o pai entregando um celular para o filho pequeno achando que não é nada demais. Enfim, a internet empobrece muito a sua mentalidade. E se você deixar se levar por tudo que visualiza nesse virtual, certamente a sua sanidade mental não aguentará por muito tempo. E logo, sem perceber, você estará alimentando ideias absurdas, exageradas e extremamente fantasiosas. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo deixe aquele like por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando se inscreve aí. Afinal ajuda muito e não custa nada também. Muito obrigado pela atenção e até mais.